Isso aqui que tem que tremer. Vocês lá, o Igor, o Isil, ele tá puxando, e é isso que vai fazer pelo passado. Não é o sexo de como o Igor tá fazendo aqui e pegar lá. Não é isso aqui. É aqui, é. Não sei. Isso aqui que tá aí, tá bom, é esse outro ali que... Não. Não. Não, não. Não, não. Deixa eu tirar aqui. Tremer de chão Na nossa meia avança Ponte de cima abaixo O palácio chama O aborão O palácio chama O palácio chama O palácio da leste clima Chão O palácio do chão A nossa meia avança Ponte de cima abaixo O palácio do chão O aborão O 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 Comunica, depois eu vejo, por exemplo, uma professora em Brasília e não vejo uma hora aquele palácio cai no marquete e nós cai no chão. Não um palácio, as pessoas estão brasileiras. Meninas, vamos jogar o povo no chão! Jogar o povo! Vem ver esse chão! Manda você ter a proposta! Torre de cima a baixo! Um palácio se chama! Por outro! Um filho de seu! Deita, deita, deita! Não, não levanta, não levanta! Fala o povo! Vem! 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 Não, eu tenho em ça! Eu tenho em ça! Oh! Você está acabando de viver! Vem! Vai! Acabando! O que é que a gente fez? Leitando em consideração as pessoas presentes. Não aquilo que a imaginária é a luz. Os espaços, não nós. Os espaços, não é levante. Quer dizer, eu, por exemplo, pelo prédio, jogar o público, jogar o público, que é uma palavra de ordem de inscrição, espalha, coisa assim, vamos descobrir esses momentos. Descansa-se. Outro Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. 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 Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Não dá, 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 não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, 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 não dá. Música Música Vai, solta aí Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Mas a gente vai ficar um pouco antes Música Que alegria, que revolução rosa Com sua base Que revolução Que o começo foi ali Com toda revolução Música 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 Mas, informação a mais Que é, vamos perder tudo Vamos ter informação Vamos ter informação Então, os compassos certinhos, assim, o campo deu alguma coisa. Então, o compasso vai ter que ouvir. Internação, não, 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 não. Não, 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 não Bom, volta aí para o meu vídeo, que eu não conheço. Oi. O que é o meu pai? 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 É isso aí. Obrigada. 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 Não, mas a gente não vai chorar mais, não vai chorar, não vai chorar, não vai chorar. Não, mas a gente 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 não vai chorar. 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 Não, mas a gente não vai chorar. 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 E nós temos uma versão samarca, porque a gente não sempre cantou. Não, porque isso vai dar muito nesse ano. Tem muitos livros, tem muita reportagem. A memória do mundo está retornando a esse sonho internacional, que não deu certo. Mas no começo deu. É um puta pau, o que esperar? Não dá para ter com mim, mas eu estou bem. A gente tem que morar com o coração. Foi o primeiro lugar que a equipe internacional aconteceu no momento. No momento em que o mundo inteiro saiu cantar. Não, porque o mundo inteiro saiu cantar. Igual! 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 Peraí, peraí, não, não rolou. Mas eu acho que vocês entraram antes, não? A gente era pra entrar antes. Quando a gente entra, você puxa normal. E vamos caindo, esperando. Não, vamos falar diferente agora. Será um pobre. É, mas é pra cobrir, não é? É pra fazer junto, não é não? Não, mas a gente tava cobrindo demais. Não, não, não. Faz o seguinte... A gente não ouviu quase nada, o último mês que a gente entrou junto. É, mas é porque tava desregulando. Depois vai ter mais um baixo, depois vai ter um baixo, mais uma percussão, mais e mais... Não, a gente vai limar tudo isso aí. Vai ser o seguinte, vai ser o que acabou de acontecer, e aí quando vocês chegarem aqui, a gente já puxa tudo. Tão, 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 tão... É, eu fiz a na zona... Porque essa puxada... Essa puxada existia exatamente pra não ficar no silêncio, porque não tinha nada. Agora tá. Mudou e a gente contava. Eu nunca vou lá. Eu? 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 Eu achei que era muito justo também, é. É, só que a gente não fez a entrada, mas se a gente fizer uma entrada, a gente vai... Então, pera. Volta um pouco. Volta um pouco. Volta um pouco. Ele vem então. É isso? Como é que é? Não entendi. Não, porque agora eu esperei, 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 então vamos ao Internacional tambor, tambor, tambor. Não, não, não. A gente entrou, você... E aí o Internacional vai tocar junto com essa música. Só que o Ó Deus, ele só começa quando o Internacional... É você que tem que se ligar. Vai acabando quando tá chegando o Ó Deus. E aí essa pausa sobe. É, só vai ter acabado. Exatamente. Mas eu acho que a gente perde a... A parte mais emocionante da música. Exato. Eu acho que quando a gente já tocando, a gente vai perder exatamente o... Uma festa sem anos, a Internacional... Isso aí que é o que todo mundo conhece, eu acho que a gente perde. É. Mas acho que tudo bem. Não, não é bom perder, não. Não acho que pode. Mas eu acho que quando a gente faz isso, a gente perde. É. Eu acho que tudo melhor, Monique. Pode se envolver aí, que é o Internacional. Não é muito tempo. Eu acho que misturar. Então, vamos misturar. E vocês entram como se fosse a música. Por isso que eu tava falando desde o começo. É uma informação a mais. Não vamos mudar o tempo das coisas. Toca Internacional. A gente faz os pulos em cima. E vocês veem... Isso também. E vocês veem na hora de ter vindo as fantásticas. A gente fez isso, mas o Zé Lu quis isso. Bom, o que é? A gente tá conversando com gente e vai voltar a ver de novo. Não é? Não, eu acho legal duas coisas. Você acha que as duas juntas. É. Fica profundo a gente terminar a bandeira. Porque a gente já fez isso e não rolou. A gente também falou que era melhor fazer as duas juntas. Então, a gente tem que terminar fazer as duas juntas com que se ouça o final da Internacional. É isso? Zé, é super possível fixar. Tá possível. Se você quiser claramente que termine uma coisa... O que? Tem que terminar nacional e a Banda também. Não. Tá. É mediamente difícil. Eu sei que uma vez... Não, não sei. O final da Astroplastia é a nossa... Durante a Revolução Portuguesa, já o comunismo era uma coisa completamente feita. Então, tinha uma cantora lá que cantava em Moscou, não é? E eu botei dentro do estúdio, antes de gravar, o Joel, que era um cara completamente maluco, desbundado, cantando com ela em samba, assim, né? Ela ficou apaixonada. Ele não conseguiu misturar. Ela era super careta do partidão mesmo. Como? Portuguesa? Como? Portuguesa? Uma portuguesa mais do que formada clássica na Rússia. Sim. Então, ela super careta. E morria de medo e o Joel, no samba, no Goiá. Cara, a gente ia fazer ela sambar. Nossa, foi um desastre. Dá certo. Mas dá certo, no rock dá certo. Começa abaixo. Vamos lá de novo? Vamos tentar? Começa abaixo para puxar para o rock. É. Aí, aí eu posso. E a gente dá segundo um pouquinho. Mas o que ele traz na... Aceita é aquele lá, né? Que é onde começa a sécula. É aonde você tem falado. É, é o que eu tinha falado. É que é o começo do... Deu o primeiro peão, porque a melodia tem muito diferente, né? É. A gente já juntou. Até aqui. Tá ao vivo? Venham para o meu aniversário Dia 25 de março, sábado Uem, uem, uem O batera se deu bem Vem pra bacante Quem deu, parceiro? Vem pra bacante 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Ió, filho de federe de Zeus, Ió, 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 Ió! A cor, a cor dos atores, Venha a nós, ao nosso teatro! Ai, Bromios! Ai, Bromios! A terra creme! Terra é o homem divino! Tchau! Tchau! O Palácio de Peirão está balançando! Vai cair! Prostes! Dionísio se está vendo! Adoremos! Olha! A terra do tempo está se mexendo! As colunas estão indo! Na terra do tempo está! No fundo do Palácio, da oferta de auxílio! Azeve o incêndio da tocha do fogo do raio Brasar Brasar do palácio de Penteu Azeve o fogo do raio Deus, vivo, sempre vivo O mesmo que baixou e semelho Menardes, vamos jogar o corpo no chão Jogar o corpo, tremer no chão Faço o rei a dança Pondo de cima a paixão O ator O filho de Deus Mulheres O que vocês estão procurando apavoradas aí no chão? Ah, vocês acabaram de viver O Penteu Bato Acabando com a casa de Penteu Agora já podem levantar, sacudir a poeira Chacoalhar o pânico pra fora Cazou o penteu Jogar o penteu Cazou o penteu Azeve o penteu É a maior luz pra ser feliz O grande leque de estiados Tesouro Só de estar junto tem alegria, tem prazer É impossível ser feliz sozinho 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 Que alegria te ter depois da sua idade É impossível ser feliz sozinho 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 É uma coisa em geral isso E vocês não levam em consideração o público Esse que é o problema Como se não existisse as vezes Esquecem, ficam muito fechados E são cenas que O palácio vai cair É uma coisa que é uma radiação Que interessa pra todo o público Que o palácio vai cair Prestes, Dionysius, cadê? É o que eu quis dizer? Entendeu? Principalmente quem fala Agora, Silvia, como é que fala a sua Silvia? As colunas estão ruindo 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 Não, as colunas estão ruindo Ruindo As colunas estão ruindo Ruindo As colunas estão ruindo Tá bom, pro geral, pro geral. É pro geral. Não, a própria coisa tem que ter um eco na provocação do estímulo. Não lache que ela tá rindo. Ela tá aí de trabalho. Não lache que ela tá rindo. E aí, o que você acha aí que ela tá rindo? Não, não sei, não é necessário. Eu não preciso nunca fazer. Ai, não sei. Não, isso é pra festa toda. Como conseguir isso? A festa inteira. Lembrando. Lembrando, fazendo, radiando. Não se aperta que... Porque o público faz parte. Mesmo que ele não veja que ele esteja longe, faz parte. E quanto mais você fala com você, fica mais difícil nas cenas que o público tem que entrar e reentrar, entendeu? É uma arte ainda que tem que ser desenvolvida. O que mais tem que ser encerrada? Acho que a gente tem que ensaiar também o seu presente de aniversário. Como é? Please allow me to introduce myself. One hour for me to do that long, sir. Agora. Uai, é a quinta-feira que vem, que é dia de ensaio. É o dia. Você dá seu presente maravilhoso. Não, mas tem que fazer um novo ensaio. Felipe tem que ensaiar música também. Vai pegar agora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não ia pegar de leite. Que lugar dos gu que não tem mais inteligentes. Obrigado.